Vamos então aqui subir ao piso dos quartos. Aqui no corredor dos quartos, aqui no hall, temos um acesso que possibilita o acesso ao sótão. O aquecimento central também se encontra aqui no hall. Um dos quartos que neste momento está como escritório. Todos os quartos, os três quartos do piso 1 têm roupeiro e aquecimento central. Os quartos têm umas áreas fabulosas. Como podem ver, aqui roupeiro de três portas. Casa de banho que dá apoio aos dois quartos, onde o móvel é de duas cubas. A banheira tem resguardo. Tem o aquecimento também na casa de banho. E aqui temos o quarto da suíte. Soalheiro. Dois roupeiros. Cada um com duas portas. E no meio temos a casa de banho. Também com duas cubas. A moradia tem quatro frentes. Daí as casas de banho terem janela também permitir isso. E aqui temos a varanda do quarto da suíte. Com uma vista desafogada. Onde ainda se consegue ter vista mar. Já sabe, se queres visitar este imóvel. Ligue 916032123 ou vá a Predipreira.net. Predipreira. Obrigado. E aí E aí